Começou hoje aqui em Brasília a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. Quase 2 mil pessoas participam do debate que vai decidir as ações voltadas para o sistema único da assistência social até 2026. A repórter Carolina Becker está lá e tem mais informações. Carolina, uma boa noite. Olá, boa noite. Aline, entre as discussões aqui na conferência estão a gestão e o financiamento do SUAS, que completa 10 anos agora em 2015. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou do que deve ser feito pelo SUAS daqui para frente. Essa conferência tem que olhar os próximos 10 anos de olho no quê? Em transformar o território, em transformar a vida dos brasileiros, em continuar reduzindo a pobreza, não só a pobreza de renda, garantindo direitos, garantindo acesso, garantindo serviços, o de assistência e os outros, muitas vezes, é a assistência social que viabiliza para a população mais pobre o acesso aos outros serviços. E ainda, segundo a ministra, mesmo com os avanços e a superação de dificuldades, ainda existem desafios para manter os direitos sociais. Essa conferência tem um desafio. Tem um desafio que é olhar para 2026, mas tem um outro desafio que é olhar para o que está acontecendo hoje e para a ameaça de retrocesso que está colocada no Brasil hoje. O retrocesso é um retrocesso ao questionar a maioridade penal, é um retrocesso ao questionar o que é a família no Brasil. Nós não podemos aceitar um conceito atrasado de família, é um retrocesso tirar 10 bilhões do Bolsa Família, e é um retrocesso não ao mandato da presidenta Dilma, mas é um retrocesso se questionar a democracia. É um retrocesso, sim, se questionar as conquistas sociais. Portanto, nós temos um desafio que é avançar. Viva o Suas e Viva o Brasil! É, Aline, e várias ações importantes surgiram das edições anteriores da conferência, como a ampliação das unidades de atendimento, como CRAS, CRES e Centros Pop, e também a criação de programas como o BPC na Escola, que apoia o acesso de crianças e jovens com deficiência à educação. Tá ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo. Só lembrando que a presidenta Dilma Rousseff deve participar daqui a pouco da cerimônia de abertura da conferência. Mais detalhes na nossa programação ao vivo.